Música Olá, muito bom dia! Bom dia a você que está acompanhando o nosso programa da comunidade na região metropolitana de Manaus, Rio Preto da Eva, Iranduba, Manacapuru, um ótimo dia para todos vocês. Aqui da capital, Zona Leste, Zona Sul, Zona Centro-Oeste, um ótimo dia. Ah, muito obrigada por você que está mandando fotos para o nosso WhatsApp, muito obrigada a você que está mandando seus vídeos. Cadê as nossas fotos do WhatsApp? Tem fotos aí? Porque o nosso WhatsApp fica ligado 24 horas por dia, 7 dias na semana. Isso é do jogo! Pequenos torcedores, pessoal fazendo a selfie lá na cozinha com a toquinha. Parabéns, feliz aniversário aos aniversariantes, povo que está aí mandando a foto, registrando essa audiência no nosso programa da comunidade. Casal lindo, dupla linda, não sei se é um irmão, são parentes, são parecidos, viu? Não sei quem são aí. Olha aí ela sozinha, um grande beijo, linda, linda. Beijo para você que está aí fazendo a sua fé, que está registrando sua fé e fazendo a sua foto. Dá um look nesse sapato! Dá um look de coletivo! Olha aí, um ótimo dia para você que tem estilo quando vai professar a sua fé. Colete ou suéter, também pode se chamar de colete, tá? É, pode se chamar de colete sim. Um ótimo dia para você que está acompanhando o nosso programa da comunidade e com vista para o Rio! Mas eu sou obrigada a nada, eu posso ficar de costas para fazer essa foto. Bom dia a você que ainda vai mandar suas fotos pelo nosso WhatsApp, obrigada pela audiência. Um ótimo dia para você que ainda não nasceu, mas já vim para esse mundo com muito amor, com muito carinho. Um ótimo dia para você que ainda está na barriga da mãe. Olha só eu, lá na coxinha, lá no Manauara. Bom dia, meninas! Bom dia, meninas! Bom dia a vocês que me pararam aí para fazer essa foto. Cadê a foto que eu estou com o avental e com a toquinha da coxinha? Porque eu não, porque não basta fazer a foto, eu tenho que participar. Cadê essa foto? Vou esperar para essa foto. Bom dia a você que não sabe nem muito bem o que é esse mundo, mas já está aqui fazendo a nossa foto, para o nosso WhatsApp. Um ótimo dia, mande sua foto, participa com a gente, continua fazendo seus vídeos, continua registrando a sua audiência. Hoje no nosso programa da comunidade, o que a gente tem? Tem segredo do cofre, está aqui. R$ 500,00 vale compras da variedade Salmo 91, já está aqui na minha mão e você que está aí do outro lado pode participar. Vamos começar mais uma rodada do segredo do cofre. Vou colocar aqui dentro do nosso cofre. Diretor que faz todo um mistério, todo um segredo, para poder digitar aqui a senha, para não me mostrar. Está aqui, atenção, cofre travado. Qual era a senha, diga, diretor? 3819, não é mais essa senha. Já foi restapado esse cofre, tem uma outra senha. Diretor fez tanto mistério para poder digitar essa senha. Gente, não adianta me mandar direct me perguntando a dica da senha. Não sei, ele não diz porque, ele diz que eu estrago a brincadeira quando eu sei o segredo do cofre, então não sei. 11 horas e 3 minutos, vamos trazer os destaques do nosso programa de hoje. Você que está aí do outro lado acompanhando o Agora, fica ligado, que a gente vai trazer para você que sargento da PM morre depois de ser baleado durante o assalto. Foi lá na Avenida Noel Núteos, na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Mas, infelizmente, ele teria reagido a esse assalto que acabou tirando a vida dele. É destaque que a gente vai trazer mais um profissional da farda, mais um homem trabalhador que morre em decorrência da criminalidade. Ele não estava trabalhando, não, ele estava paisando, mas ele estava armado. E, infelizmente, para não morrer, acabou se envolvendo aí numa briga de corpos ali com os assaltantes. E eles acabaram tomando a arma dele e alvejando o PM com o próprio revólver. É destaque que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado. Vamos trazer também. Três pessoas são executadas em uma quarta, e uma quarta fica ferida após serem baleadas no Grande Vitória, zona leste da capital. Três pessoas executadas. Foi um triplo homicídio. Um recebeu atendimento médico. Está vivo, mas podia estar no bolo também. Olha só, quase seria um quadro com homicídio. Infelizmente, a gente vê aí essa criminalidade e uma dura estatística nessas últimas 24 horas. A gente vai trazer para você que foram 10 homicídios em 24 horas. 10 tentativas de homicídios com pessoas que estão recebendo atendimento médico, mas quase se foram também. Esse outro destaque que eu vou trazer para você é de um homem que foi executado no intervalo do jogo do Brasil de ontem. O crime aconteceu lá na Avenida Brasil, em frente à sede da prefeitura. O cara estava em um carro, foi abordado por duas pessoas em uma moto e, infelizmente, foi alvejado e morreu na hora. Ele chegou a ser atendido. Você está vendo aí a equipe do SAMU, que chega de moto para prestar o primeiro atendimento enquanto a ambulância não chega. Você está acompanhando que ele está ainda de capacete, né? Porque o homem larga da moto e já vai logo fazer o primeiro atendimento. Mas, infelizmente, ele acabou indo a óbito no local. Não resistiu e morreu. Os parentes estavam lá inconsolados, inconsoláveis, tristes. Mas a gente está aí trazendo mais uma notícia de execução, infelizmente. Vamos trazer também notícias do nosso Festival Folclórico de Parintins. Barcos saem lotados em direção a Parintins. E a gente acompanhou a movimentação na Manaus Moderna. Porque a festa já começa no embarque. A festa já começa no embarque. A maior movimentação. Todo mundo em clima de jogo, olha. Todo mundo com a blusa do Brasil aí embarcando para ir para Parintins em clima de Copa do Mundo. Vai assistir ao Festival em Clima de Copa do Mundo. É destaque que a gente vai trazer para você. Hoje, no nosso programa da comunidade também, aqui tem o nosso quadro de toda quinta-feira, tem o nosso Agora Consumidor. No quadro de hoje, a gente vai trazer a história de um imigrante enganado na compra da casa própria. Quais são os cuidados que se deve ter na compra de imóveis? O que você tem que atentar na hora que você está comprando o seu imóvel? E a gente traz essa triste realidade. Um homem que veio para a cidade, fugindo de uma situação precária no Haiti, tenta recomeçar a vida e ter a casa própria e foi duramente enganado. É destaque que a gente vai trazer hoje no nosso programa da comunidade. É quinta-feira, liga, participa. Manda seu vídeo, manda suas fotos pelo nosso WhatsApp. O programa da comunidade desta quinta já está no ar. Com a dez pessoas, foram vítimas de tentativas de homicídio nessas 24 horas. Algumas morreram, outras estão internadas ainda nos nossos hospitais. E a gente vai trazer para você, infelizmente, a situação de três pessoas que morreram e uma quarta que foi ferida e está recebendo e recebeu atendimento médico, segue internada. O caso aconteceu no Grande Vitória, zona leste da capital. Homens em um carro branco são os suspeitos do crime. E quem vai trazer os detalhes dessa história para a gente é o Valdir Adriano, aqui na tela. Valdir. É isso mesmo, Márcia. Nós estamos aqui na esquina da rua 1º de Maio, com a Travessa Filadélfia, aqui na comunidade Nova Vitória, no bairro Grande Vitória, na zona leste de Manaus. Aqui, inclusive, ainda é possível ver as marcas do sangue no asfalto das duas vítimas que foram mortas aqui no cruzamento dessas duas ruas. Inclusive, também dá para ver as marcas dos disparos de arma de fogo que foram atingidas aí as pessoas. Os dois homens, o Jackson Leal Macedo, de 31 anos, e o Elde Oliveira Ferreira, de 21. Os dois eram moradores aqui da área. Moravam aqui na própria comunidade Nova Vitória, quando foram surpreendidos pela ação de criminosos. Pelo menos quatro homens que chegaram em um veículo HB-20 branco e já chegaram disparando várias vezes contra eles. As duas vítimas foram atingidas na região da cabeça e das costas e também no tórax. Eles morreram no local. Visivelmente, se mostra que o modus operandi foi uma execução e, em busca de mais informações com populares, informaram que foi um veículo de cor branca da marca Hyundai HB-20. Informaram que tinha aproximadamente quatro pessoas nesse veículo. Mas esse não foi o único crime cometido pelos ocupantes desse carro misterioso que passou aqui no Grande Vitória. Aqui, quando estavam duas pessoas, um homem e uma mulher, identificados como Alberto Ramos dos Santos, de 39 anos, e a Rosilene Rodrigues Nogueira, de 30, eles também foram alvejados a tiros. A maioria dos disparos foi na cabeça do Alberto, que morreu na hora. Já a Rosilene foi atingida por um tiro no braço e um outro de raspão no rosto. Ela foi encaminhada até o hospital e pronto-socorro do Dr. João Lúcio Pereira Machado, onde recebeu atendimento médico e recebeu alta em seguida. Até agora, segundo informações da polícia, não há pistas de quem sejam esses atiradores que dispararam contra essas quatro pessoas aqui no bairro do Grande Vitória. A polícia civil investiga esse caso. Valdir Adriano, para o programa agora. Obrigada, Valdir Adriano. Foi o carro do urubu que passou, viu? Carro do terror, carro da criminalidade. Acabou que entrou no carro essa noite e falou, vou sair matando gente, hoje eu vou acertar as contas quem está me devendo, quem está devendo para o tráfico. Hoje eu vou cobrar as dívidas. E saiu atirando em todo mundo. Todo mundo não, né? Em quem tem envolvimento, infelizmente, com essa vida triste que é a vida da criminalidade. Saiu atirando no povo na rua e matando gente essa noite. Só nesse destaque que o Valdir traz para a gente, foram cinco pessoas baleadas. Uma saiu viva, que foi a moça, mas quatro morreram. Só nesse destaque do Valdir. E um outro também está internado. São seis pessoas. Seis foram atingidos. Dois receberam atendimento, estão vivos e quatro morreram. Gente, é o carro do terror. É o carro do terror. Agora, é óbvio que tem características de execução. A gente não pode negar esse fato. Os três que foram abordados na esquina, não se sabe se estavam vendendo droga em ponto errado, ponto dos outros, não se sabe. Mas morreram, foram executados na hora. O outro saiu ferido, recebeu atendimento. E nesse outro caso que a gente está acompanhando aqui, os dois estavam sentados na calçada. O carro passou, atirou nos dois, matou um na hora e a outra recebeu atendimento e recebeu a alta logo em seguida. E escapou fedendo. E escapou fedendo, tá? Que podia ter ido também, ter embarcado também. Aliás, ter desembarcado desse mundo. Olha só, gente. Uma loucura isso que aconteceu na cidade. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vamos trazer daqui a pouquinho mais um outro caso. Que foi o caso do homem que foi executado lá na Avenida Brasil. Mas a gente vê uma situação sem controle, sem limites. Porque a gente está vendo uma atuação criminosa no momento em que o país está vivendo ali, que está todo mundo meio que saindo um pouco da atenção do crime, cuidando de jogo, preocupado com o festival. Quer dizer, a cidade, enquanto isso, paralelo a isso, está tendo execução. E, gente, mais uma vez eu digo para você que está aí do outro lado. Ninguém tem que ficar fazendo conta do menos um, menos dois, menos três, menos cinco, menos quatro, menos dez. Ninguém tem que fazer essa conta. Sabe por quê? Porque esses tiroteios que acontecem pode ir um inocente. Então, sabe aquela sensação de segurança que a gente sempre quer ter? Quando a gente sai de noite, quando sai de madrugada, quando está na frente da casa? Não existe isso, quando a gente sabe que a qualquer momento pode ter um tiroteio e dois, três traficantes. E aí? Não, está errado isso. Essa não é uma cidade. Não é a nossa cidade. Não é a cidade que a gente quer para a gente. Uma cidade tranquila, pacífica, feliz. Uma cidade sem tantas mortes, sem crimes. Não está certo isso. Não se pode ver tiroteios à torta direita, como a gente tem acompanhado nesse último ano de 2018. Nós trouxemos tiroteios na Praça 14, tiroteios no Morro da Liberdade. O que é isso? Está perdendo ponto. Está perdendo ponto. E não vamos longe, não. Seguindo, a gente vai trazer o homem que foi executado na tarde de ontem, no intervalo do Jogo do Brasil. O crime aconteceu lá na Avenida Brasil, em frente à sede da Prefeitura. Quem foi conferir mais esse homicídio foi o Vitor Gouveia. E é ele que traz os detalhes para a gente. A gente vai acompanhar agora. 11h13. O crime aconteceu por volta das 3h da tarde, na Avenida Brasil, zona oeste da capital. Era intervalo do Jogo do Brasil. Um homem, identificado como Roger Akito Sasarara dos Santos, foi executado com um tiro, próximo à sede da Prefeitura. Ele dirigia essa Hilux Branca, quando foi abordado por dois homens em uma motocicleta no Sinal. Segundo informações da polícia, a vítima estava transportando uma bolsa com dinheiro. O valor exato da quantia não foi informado. Foi encontrado também uma arma de fogo dentro do carro. A família da vítima esteve no local do crime e estava bem abalada. Ninguém quis falar sobre o ocorrido. Ainda segundo a polícia, outros sete tiros foram encontrados pelos peritos na lataria do carro. Mas apenas um atingiu a vítima, que ainda foi socorrida pelo Somu, como mostram essas imagens. Mas ele não resistiu e morreu no local. A motivação do crime ainda é desconhecida. Mas há suspeita que Roger tenha sido vítima de um assalto. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar o caso. E vítima de um assalto por alguém que conhecia o Roger. Conhecia o Roger, sabia que ele estava andando com esse dinheiro. E abordou o Roger numa tentativa de roubar esse dinheiro e infelizmente acabou tirando a vida dele. Olha aí o que a gente está trazendo para você. Então a gente não sabe sobre que circunstâncias, por que o Roger andava armado, se ele já tinha recebido alguma ameaça anterior, isso aí também vai ser avaliado pela polícia, vai ser investigado pela polícia, né? Se o Roger já recebia alguma ameaça anterior e por causa disso ele andava armado. Qual era o tipo de negócio que ele trabalhava. Esse dinheiro num dia em que o banco estava fechado, nesse dia o banco fechou uma hora da tarde, não foi isso? Ele estava fazendo o que com esse dinheiro? Estava indo levar para casa, pegou esse dinheiro onde? Com quem? No banco ou não foi? Porque o banco já estava fechado na hora do intervalo do jogo. Então a gente, a polícia vai investigar tudo isso, vai avaliar essas circunstâncias, porque a origem do dinheiro ou o destino que seria dado a esse dinheiro pode identificar quem são os assaltantes, quem são os homicidas. Assaltantes ou homicidas, porque isso aí vai ser investigado ainda, se é realmente um caso de latrocínio, se é um caso de acerto de contas ou o que quer que seja, ninguém sabe ainda. A polícia vai investigar para poder chegar à autoria de, infelizmente, mais essa morte que a gente está trazendo. A gente viu na reportagem do Vitor Gouveia que as motocicletas do SAMU, porque antes, quando se chama aí um pronto atendimento, por causa do nosso trânsito que é muito corrido, manda primeiro as motocicletas já com os primeiros atendimentos, com enfermeiros para fazer esse primeiro atendimento, faz esse primeiro atendimento até chegar ao carro. Infelizmente não deu nem tempo de chegar à viatura do SAMU, à ambulância do SAMU. Mas a gente acompanha que teve todo o primeiro atendimento com os motocicletas que estavam levando o socorro para o Roger, mas ele não resistiu, como foi dito no início da reportagem, não resistiu da matéria, não resistiu e acabou morrendo no local. E a família, claro, inconsolável, desesperada, num dia de tanta alegria, num dia que está todo mundo junto, porque a tendência da família brasileira é ir uns para casas dos outros para poder torcer junto para o jogo, para o Brasil, e a gente vê uma notícia trágica e triste como essa. Mais uma vez, a polícia vai investigar para saber exatamente qual era a origem desse dinheiro, qual era o destino desse dinheiro e principalmente com quem o Roger falou e de repente disse que estava com essa quantia dentro do carro que ocasionou esse latrocínio, né? Porque se ficar comprovado realmente que houve um assalto, que foi um assalto, pode ser um caso de latrocínio e aí a polícia vai investigar direitinho para ver se... Ah, mas Márcia, ele estava com uma bolsa de dinheiro, foi um latrocínio, não se sabe. Existe uma série de caminhos para a polícia poder investigar, até porque um latrocínio de uma pessoa que está simplesmente com dinheiro, mas com uma arma, por que ele andava com uma arma? Isso aí também vai ser investigado pela polícia. 11 horas e 17 minutos, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente ainda vai discutir hoje no programa da comunidade o contingente policial que ficou aqui na capital. Olha quantas mortes nós tivemos e o Amazonas precisou mandar pelo menos 600 policiais para Parintins para poder garantir a segurança da ilha. Numa cidade que já tem pouco policiamento, que os policiais militares já não dão conta do recado, não porque sejam incapazes, mas porque tem pouca gente para poder tomar conta da segurança de todo mundo e a gente vai acompanhar que 600 policiais foram para Parintins e a gente questiona. E a cidade, nesses quatro dias, fica como? Fica na agonia? A gente fica aí nessa confusão? E outra? E outra? Ainda tem outra? A gente recebeu o ex-prefeito de Nova York, que supostamente fez todo um trabalho lá na cidade de Nova York contra a criminalidade e o governo do estado do Amazonas está gastando 5 milhões pela consultoria. consultoria. Não é contratando pessoal, não é comprando material, é só consultoria. 5 milhões de reais e o Ministério Público está investigando essa contratação. 11 horas e 18 minutos, a gente volta já já.